Bom dia, professor. Meu nome é Gabriela Guilhos. Eu queria saber, como jornalista, é importante saber sempre como tratar e como escrever. Então, quando eu tenho um homem que se transveste de mulher, eu vou chamar de a travesti. E quando eu tenho uma mulher que se transveste de homem, eu vou chamar de o travesti, correto? Primeiro, vamos entender o seguinte, a transexualidade não necessariamente está intrinsecamente relacionada só a vestimenta. A pessoa não só se transveste de homem e se está travestido de mulher. A transexualidade é todo um processo que envolve, desde essa mudança do corpo, desde a mudança dos seus aspectos de cabelo. E quando ela faz todo esse processo de mudança, do nome social e essas mudanças no corpo, ela quer ser tratada pela identidade que ela está se apresentando. Então, ela não só se travestiu. Hoje, eu estou de labião, amanhã eu vou estar de Maria Bonita. Esse é um exemplo hipotético, muito comum, e vou querer ser tratado dessa outra forma. Não, eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas, no caso das transexuais, elas fizeram todo um processo de mudança e de ressignificação também sexual. E aí, elas querem ser tratadas por esse outro gênero. No caso, quem fez a transição do masculino para o feminino quer ser tratada dessa forma. E, na escrita, politicamente correto, seria que os jornalistas, de fato, a tratassem pelo feminino. O mais adequado seria perguntar a essa pessoa como ela quer ser tratada. Gramaticalmente e politicamente correto, você identifica que é no feminino. No caso, aqui eu estou me referindo a uma pessoa que fez a transição do masculino para o feminino. Uma transexual, uma mulher trans. Mas, possa ser que ela diga que, para ela, é muito tranquila. A gente vai ter exemplos, inclusive, nacionais de pessoas que são tranquilas quanto a isso. Usando um personagem ou uma pessoa ligada ao curso de vocês, de jornalismo, Laerte transita muito bem pelos dois gêneros. Mas, hoje, sua concepção é feminina. Mas, não tem grandes dilemas no tratamento com ela, relacionado ao outro gênero. De um certo tempo para cá, ela prefere ser tratada e quer ser tratada no feminino. Mas, historicamente, Laerte a gente tinha como uma figura masculina. Para muitas pessoas, ainda vão tratar dessa forma, vai ter a confusão, né? E agora, como é que a gente vai tratá-lo e tal, né? Então, o ideal é que o jornalista, o profissional de imprensa pudesse perguntar como é que você quer ser tratado, né? Como na matéria a gente coloca, né? E, com muito senso, tenho certeza que as pessoas não vão se sentir discriminadas ou violadas se o profissional apresentar essa preocupação, né? Sinal que está respeitando a identidade de gênero e a orientação sexual daquela outra pessoa.